Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Super Mario 3D World e vamos prosseguir com a nossa série no último vídeo, no final do último vídeo, eu fiquei pequeno, olha só, o Mario ficou pequeno, eu acho que eu tava jogando com o Toad, não me lembro, que a gente enfrentou esse chefe aqui, tem essa fase pra gente passar, mas eu também notei, olha só, que tem um lugar escondido aqui, vamos ver o que tem aqui. Ah tá, é um chefe, e o problema é que eu vou entrar nesse chefe pequeno né, eu não posso levar dano, vamos lá, isso aqui vai pedir muita habilidade, nossa, tem 100 segundos ainda, nossa cara, eu estou perdido, vamos lá, tá, eu não tomei dano por um milagre, beleza, não, eu não gosto desse cara aqui, ah, é por isso que eu não gosto. Vamos lá, mais uma chance, vou matar ele primeiro, porque ele joga esse martelo pra cima né, e o maldito do martelo pega você bem quando você vai pular, por isso que eu não gosto, aí, dessa vez, olha aí, dessa vez eu consegui sem tomar dano, ah, que pena, que pena não, mas ia ser mais legal se eu tivesse conseguido da primeira vez. Aí, beleza, pelo menos a gente conseguiu, uma estrela só a gente pega. Aí está, um mini chefe então, 151 estrelas, a gente tá chegando perto da metade, não, ah não, a gente ainda tá longe da metade na verdade. A metade é 180 né, é 180? Não, não é 180 não, peraí, opa, peraí, eu vou pular fase aqui, bem, o total é 380, então a metade seria, peraí, deixa eu pegar o primeiro personagem, Pete, isso. Já que é 380, a metade seria 190, estou certo? Eu acredito que estou certo, vamos lá, isso, essa fase a gente tem que acompanhar essa parada aí que tá deslizando, o problema é que a gente tem tempo pra fazer tudo, então, eu tenho que ficar de olho com o que está acontecendo, então não perca essa habilidade do gato por nada. Tá, eu vou pular aqui, no momento certo, foi, pula na cabeça, pula na cabeça, tá, e se tiver coisa aqui embaixo, cara, como é que eu vou saber disso? Será que tem estrela? Bem, tem habilidade, tá, eu não sei, nossa, o negócio já foi embora, deixa eu ver uma coisa, passa outro, tá, eu acho que não passa outro, a gente vai ficar preso aqui pra sempre, é isso? Peraí, não, eu acho que a gente vai ficar preso pra sempre, porque eu perdi o timing da fase, deixa eu ter certeza disso, tá, tá passando outro ali embaixo, a gente pega um carimbo, não sei se isso vale alguma coisa, se a gente não pegou as estrelas, tá, não, não, ah, não acredito. Ok, vamos de novo então, eu vou com a habilidade do gato até ali, e vou por baixo, eu acho, se bem que tem o carimbo, né, então peraí, se eu for rápido, eu acho que eu consigo, nossa, tem que acertar, aí, nossa, ainda bem que eu acertei esse mergulho, não, eu não posso perder esse negócio aqui, se eu for por baixo, tá, deixa eu ver se eu consigo mergulhar aqui, isso, vou pegar primeiro, não, ah, eu perdi, cara, eu não posso perder essa habilidade, deixa eu ver se tem aqui, em algum lugar tem que ter, deixa eu eliminar esse bicho, isso, pra não atrapalhar a nossa busca pelas moedas, porque aqui vai aparecer várias moedas, ou não, bem, eu não me lembro, deixa eu matar esse bicho, né, aí, a gente vai mais tranquilo, vamos lá, isso, a última eu vou com calma, não, tá, eu pensei que ia cair, isso, o negócio tá indo, eu acho que eu vou esperar o próximo, aí, venha, vamos com calma nesse trecho, aí, que eu tenho que pegar isso aqui de novo, né, eu já peguei o esquema, opa, o esquema que eu peguei ali embaixo também, eu tenho que pegar de novo, olha ali a estrela, o problema é que eu vou ter que esperar, né, quanto tempo eu vou ter que esperar, será, aqui já, nossa, o mergulho do gato, já tem um rastro pra você fazer o mergulho do gato, aí, sai aqui, isso, aqui eu tenho que fazer no tempo certo, então eu tenho que esperar, mais um pouco, isso, agora tá bom, aí, beleza, primeira estrela, e o carimbo já tá com a gente, deixa eu acelerar aqui pra poder pular, isso, não fizemos o mergulho do gato, mas peguei uma moeda, vamos que isso faça alguma diferença, aí, tá, já tem um indo, peraí, aí, eu tô no time errado, deixa eu esperar aqui esse negócio, isso, beleza, pra gente não se perder, né, que eu acho que pode ser que eu faça besteira, peraí, toma aí na sua cara, ah, eu quero passar, tá, eu tô vendo que tem uma estrela ali em cima, eu já vou atrás dela já já, peraí, pulo direito, aí, é que eu pensei que tinha alguma coisa aqui embaixo, deixa eu pegar essa estrela, ah, não, é um negócio de tempo, não, tá, beleza, pega o negócio que é o que interessa, aí, peguei, peguei, tem uma outra habilidade aqui, vamos lá, vamos seguindo, peraí que pode ter alguma coisa escondida aqui, então eu vou matar todo mundo, Ah, não, eu acho que não tá escondido aqui, não, porque eu tô lembrado desse lugar, eu acho que tem alguma coisa no final da fase, pode ter alguma coisa escondida aqui em cima, na verdade, também, mas eu acredito que não, só se tiver, às vezes você pode encontrar nas fases um cano, eu não me lembro se é vermelho, mas é um cano, que vai levar você, é um atalho, né, leva você pro próximo mundo, cara, o que é bem legal, me lembra muito o primeiro Mario, o Mario de... de Nintendinho, que tinha aquelas passagens secretas, deixa eu dar um olhar, isso mesmo, não me lembro, nesse caso eu lembro, vamos lá, Esses canos são um pouco mais difíceis de você encontrar, né, mas você pode, sem querer, às vezes você encontra, tem inclusive, se eu não me engano, no quarto mundo, eu encontrei um, quando eu tava completando uma fase, eu encontrei um bem sem querer, quando eu estava gravando, se eu não me engano, no quarto vídeo, não me lembro muito bem, ok, mais uma fase então, concluída, 154 estrelas, aí, liberou ali o caminho, mas a gente já tinha acesso às próximas fases, vamos lá, vamos ultrapassar o arco-íris, a gente tem essa fase, e a fase da ventania, vou nessa daqui, isso, vamos com o pequeno Toad, fase 66, deixa eu ver, parece que já tem alguma coisa aqui, talvez, não, tá, eu pensei que tinha, mas não tem, vamos lá, essa música é muito, eu gosto muito, cara, cara, a maioria das músicas desse jogo, são muito bonitas, são muito agradáveis, e não enjoa, de você ficar ouvindo várias e várias vezes, pelo menos não me enjoa, né, porque, é uma, é uma, as músicas são muito bonitas, então, eu não tenho nada a reclamar, deixa eu ver, o que que tem aqui, tá, peraí, tem alguma coisa aqui, cara, esse lugar tá muito oculto aqui, tá, é isso que tem aqui? Caraca, podia ter uma estrela, um carimbo, que é um lugar que tá meio fora, né, da tela, peraí, pega isso daqui, talvez tenha alguma coisa pra cá, a Toad, aí, um centímetro pro lado, tenho a impressão que, que eu esqueci alguma coisa, tá, ali tem um negócio, tá, eu acho que eu não esqueci não, tem que subir isso sim, ali tem tempo, e aqui tem uma estrela, é a primeira estrela, então, tá valendo, vamos lá, mergulho para o nada, não, eu morri? Eu morri? Como que eu morri? Caraca, eu morri, nossa, eu não esperava por essa, não, eu pensei que eu ia cair na plataforma de baixo, tá, vamos fazer isso aqui direito, então, tem uma estrela ali em cima, que é a que eu vou pegar, peraí, que tá uma confusão, vamos lá, vamos naquela estrela primeira, então, que tá aqui, sai daqui, é aqui, ó, pensei que eu ia cair aqui, mas eu acabei não caindo, ok, né, fazer o que? Vamos lá, vamos aqui, primeiro tem um relógio ali que eu não vou pegar, tá, é mais seguro, eu caí pra cá, isso, agora sim eu vou pra cá, ok, aquela fara vai dar, vai nos dar a visão além do alcance, que a gente não precisa, tá, vou pegar mais um desse aqui, e vamos ver o que tem aqui em cima, alguma coisa tem, deixa eu ver, ah, tá, tem um, deixa eu pegar um reloginho, beleza, 10 segundos, tá, nossa, esse desafio até que é simples, da gente fazer, beleza, segunda estrela, vamos lá, deixa eu descer aqui, porque é mais seguro, aqui fica um negócio bem troll te seguindo, vamos lá, opa, tem coisa pra cá também, não, não, essa vida é troll, não, 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 Toad louco, velho, ah, eu não acredito, aí, cara, esse Toad é meio louco, porque ele corre muito, então qualquer, opa, qualquer coisa que você aperte, ele já tá voando pra tudo que tá lado, então eu tenho que tomar cuidado com isso, tá aqui a vida que eu perdi, vou pegar de novo, isso, e agora sim eu vou chegar até o topo, eu acho, isso, ah, só tem moeda aqui, ah, que pena, deixa eu descer então, isso, vamos ver o que mais que a gente encontra nesse trecho, que é meio tenso, deixa eu ver o que tem aqui, tá, moeda, aqui não tem nada, nossa, tá, vamos desviar desse daqui, eu acho que eu posso rebater esse negócio, eu não tenho certeza, deixa eu dar uma olhada nisso, deixa eu ver, ah, eu posso, eu posso mandar pra outro lado, ok, se tivesse alguma coisa pra gente liberar, algum lugar, é, algum, alguma parede, né, rachado, qualquer coisa do tipo, eu acho que, é, isso aqui seria de grande utilidade, essa, essa bala, né, essa bomba, deixa eu ver, eu tô achando que eu deixei coisa pra trás, é, deixa eu ir, tem uma estrela ali, deixa eu pegar ela, cai, Toad, aí, vamos lá, tá faltando só o carimbo, e, olha só o problema, aqui é o final da fase, senão que eu esqueci o carimbo em algum lugar, deixa eu ver, ah, tá aqui o carimbo, nossa, quase que eu, ainda bem que eu não quebrei tudo, hein, senão eu, eu ia ficar sem o carimbo, olha lá, mergulho do gato, e mais uma fase concluída, aí, vamos ver qual é o carimbo, é, um inimigo, um inimigo de mão na cabeça, um inimigo morto, sei lá, vamos lá, caraca, acendeu a, a luz da bateria do meu gamepad, mas não faz mal, tá aí, liberou mais uma fase, vamos lá, vamos nessa fase aqui da ventania, que eu não estou lembrado, como que é, certo, eu acho que eu não joguei com o Luigi, será, bem, vamos ver, vamos lá, olha, outra fase, na neve, isso, eu só tenho que tomar cuidado, opa, peraí, vai rápido, aproveitar que eu tô com a habilidade do gato, vamos pegar o que tem aqui em cima, pega o Luigi, ah, peraí, peguei muito impulso, aí, tem moeda, a maioria das coisas escondidas, eu acho que vão ser moeda, eu não vou pegar isso aqui não, rápido, aí, vou quebrar, beleza, tem que tomar cuidado com esse, essas nuvens, né, essa ventania, nossa, essa ventania atrapalha bastante nessa fase, esses caras aqui, se você encostar na frente deles, não tem problema, você, não, eu vou precisar disso daqui, você não leva dano, aí, olha só, a vantagem desse negócio é essa, você não leva dano no espinho, agora, continuar com esse negócio, que vai ser, eu acredito que impossível, mas eu vou tentar, vamos lá, Uou, vai, não, 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 mergulha, caraca, corre Luigi, pula, pula Luigi, aí, beleza, aí, vai, corre, pelo menos a gente continua com a habilidade do gato, isso, ou melhor, a gente perdeu, né, a que a gente tinha, mas, tá tranquilo, vamos ver o que a gente encontra aqui, tem uma estrela ali, aqui, eu já vou pular nela, agora, não, 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 pera, eu tenho que ir com calma, nessa fase, não, não, caraca, ah, esse Luigi, peraí, vamos subir de novo, cara, tem um pulo aqui, que, tipo, muita gente usa, que é bastante usado no, no, como é que chama mesmo, no Super Mario 64, que você aperta o Z e pula, né, que você alcança umas distâncias maiores, que eu não estou usando, eu não costumo usar, mas, ele é, ele é muito útil, né, que é esse pulo aqui, ó, ah, não, eu não consegui fazer, e eu acho que eu vou morrer por causa disso, ah, tá, não morri, ainda bem, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, peraí, eu já vou fazer o pulo, eu acho que eu vou fazer um pulo num lugar mais seguro, né, porque aqui, eu não tenho nem espaço pra fazer isso, deixa eu ver o que a gente encontra aqui, tá, aqui eu consigo fazer, você corre, você aperta o Z e aperta o botão do pulo, olha aí, tem no Super Mario 64, e deve ter em outros games que eu não joguei ainda, né, nos antecessores do Wii, mas é muito bom porque você pula numa distância muito, muito grande, opa, peraí que eu vou pegar um desse, aí, vamos lá, vamos lá, acerta todo mundo, peraí, eu tenho que tomar cuidado, que esse negócio parece ser fácil de controlar, mas não é, deixa eu ver que tem alguma coisa aqui do lado, ah, eu sabia, vamos lá, alguma coisa em 10 segundos, não, 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 tá, alguma coisa que eu não consegui em 10 segundos, eu vou ter que me matar, aí, vamos lá, agora eu tenho que pegar esse negócio, isso, vamos lá, é só desviar desses obstáculos, dá pra pular também, isso, pegamos a segunda estrela, a gente já volta pra cá, o problema é esse, isso, peraí, 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 deixa eu ver o que tem aqui, moeda de monte, tonelada de moeda, e aqui, uma habilidade que eu vou pegar, e eu quero esse esqueminha, aí, aí, beleza, jogar de mais jogadores, né, com esse, pegar, né, esse, como é que chama isso daqui, um ski, sei lá o que que é isso, esse patins, não, não é um patins, é, deve ser um ski, né, é, jogar de mais players e pegar esse negócio é uma confusão, cara, porque vai um pra cada lado, é muito divertido, é muito engraçado, esse jogo de, de mais jogadores é muito bom, cara, se você, ai, nossa, eu pensei que eu tinha caído, se você, opa, se você tem a oportunidade de jogar, se você tem um Wii U, joga esse game, porque, cara, de muitos jogadores, esse jogo é muito divertido, é certeza absoluta, cara, que você vai dar muita risada jogando isso daqui, como é jogadorizar, eu não acredito, ele vem na volta, tá, vai com calma, olha, ele vai me trollar, esse bicho fica me trollando, ele fica indo e voltando, tá, vamos com calma, se a gente tivesse aquele ski, né, ia ser um pouco mais fácil, lá vem, eu sabia, esse cara é troll, pelo menos a gente conseguiu passar, isso, vamos ao final da fase, isso, que tem os caras ali de novo, pra atrapalhar a gente, deixa eu ver se conseguiu pegar a velocidade, tá, não consegui pegar muita velocidade não, mas pelo menos a gente alcançou o topo da, da bandeira, aí está, fase completa então, três estrelas, e o carimbo também, que a gente vai ver, qual é, ah, olha só, é o, eu não vi, eu acho que é o Mario, né, é o Mario, dentro do, do ski, aí, beleza, 160 estrelas, vai abrir uma fase ali em cima, que eu não sei o que que é, tá, é pra gente pegar a habilidade, eu acho que eu vou entrar, porque pode ser que tenha a habilidade do gato, e tal, então fica mais fácil pra gente, eu vou sempre nesse daqui menor, por algum motivo, ah, tem essa habilidade aqui, que é muito legal, eu vou ficar com ela, e com a habilidade do gato, que é o sino, né, sei lá, aí, a próxima fase, que eu estou vendo aqui, eu acho que eu me lembro dessa fase, é uma fase meio confusa, eu vou com o Mario, vamos lá, é, é em tempo, você tem que fazer ela, num tempo mais curto, deixa eu ver, tem que encontrar, aonde estão as estrelas, deixa eu ver, nossa, já tomei dano, eu não peguei uma habilidade ali embaixo, não é aqui, eu estou vendo o carimbo, olha só, caraca, tá, pega o carimbo rápido, beleza, as estrelas agora, eu tenho que ir atrás das estrelas, tá, não está aqui, vai, vai logo, que esse negócio vai muito rápido, dá desespero, vamos ver, vamos ver, tem uma estrela ali que eu já estou vendo, eu vou atrás dela, aí, essa é a primeira estrela, venha, 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 isso, deixa eu ver o que tem aqui, não, não tem nada, vamos lá, usar esse pulo, deixa eu usar essa habilidade, de cara, ficou mais fácil, uso o pole, ok, morre, esse bicho é muito chato, que ele fica voltando, ele ressuscita, aí, sobe aqui, sobe aqui, ah, perdi a droga da habilidade, tem uma estrela aqui, aí, beleza, a segunda estrela está com a gente, mas é que eu perdi a habilidade, né, foi sem querer, vamos ver, tem aqui, não, eu estou com pressente mesmo que tem alguma coisa aqui, tá, não tem nada, que droga, perdi tempo, será que tem alguma coisa ali? Tá, não tem, caraca, abre esse negócio logo, abre, 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 isso, vamos lá, vamos lá, pulos pequenos, beleza, a gente já velou tudo que tem na fase, aqui não tem nada, não, vamos lá, vamos entrar na porta rapidão, isso, beleza, essa fase estava completamente, completamente não, praticamente concluída, ah, era certeza que ia ter alguma coisa, em relação à fase, nossa, que fracasso, tá, e a bandeira na altura do Mario, praticamente, vamos ver o carimbo, tá, era aquele bicho, que estava correndo atrás da gente, aí, vamos ver o que vai abrir aqui, além de abrir o chefe ali em cima, vai abrir alguma coisa, eu acho que é uma fase secreta, talvez, bem, a gente vai ver antes de ir para o chefe, o que esse, aonde esse cano nos leva, vamos lá, ah, olha só, é a fase dos desafios, deixa eu ver, cinco estrelas, é a Mystery House, eu acho que eu vou com a Peach, porque ela voa, nessa fase, é bom ter essa habilidade, se bem que eu estou entrando, sem, sem qualquer, olha assim, tem uma bola aqui, toma aí na sua cara, vamos lá, ah, inclusive é isso que eu tenho que fazer, acertei, acertei, beleza, próxima, essa aqui, essa também, vai, ae, nossa, tem que jogar a bola, e tem essa parada de pular também, interessante, vamos lá, essa daqui é só fazer assim, aí, acertei, ok, é só você ficar esperto, que você consegue, essa daqui, eu não sei o que tem que fazer, tem que acertar, boa ali, matou, matou, nossa, foi quase, fiquei apreensivo, vamos lá, tá, esse daqui é assim, é bem mais fácil, do que com a, com a bolinha ali, de, de, de golfe, não, essa bola é de, beisebol, né, eu acho que é de beisebol, ainda bem que dá pra você clicar, né, facilita bastante, mais cinco estrelas então, aí, tamo chegando, na metade do que o jogo, na metade das estrelas, né, do jogo, na metade do jogo na verdade, aí, vamos lá, vamos para o castelo, do, ah não, peraí, tem coisa aqui, ah não, esse lugar é o, a casa, né, do cogumelo que a gente já entrou, vamos lá, chafão, vamos com o Luigi, vamos lá, é um trem também, de novo, isso, deixa eu ver, não tem nada, ah tá, a tela anda junto, então, preparem-se para vários desafios, durante a fase, vamos lá, a gente tem que, nossa, já pula um cara quase na minha cabeça, beleza, habilidade da, de voar, né, deixa eu ver, tem uma bomba aqui, tá, nossa, para lembrar agora, os lugares onde estão as estrelas, vai ser um problema, mas eu tenho que ficar de olho, deixa eu ver, aqui tem um lugar, que abre aqui, isso, aqui dá para destruir, talvez tenha alguma coisa escondida nesse lugar, não sei, mas tem o cara com o hammer aqui, o, martelo, olha só, um monte de estrela, um monte de estrela, não, uma estrela aqui, um monte de bomba, quer dizer, pega, pega, aí, vamos ver, ah, não tem nada aqui, não, nem aqui em cima, vamos lá, vamos passar para o outro, trilho aqui, outro trem, sei lá o que é isso, outro vagão, mobilidade, outra pena, ah, eu vou precisar dessa daqui mesmo, deixa eu ver o que tem aqui, calma, vai com calma, a fase vai passando muito rápido, peraí, tem um negócio ali, deixa eu levar esse negócio ali, nossa, acabei perdendo, opa, ainda bem que eu fiz isso, mas de qualquer maneira, eu acabei perdendo, habilidade, deixa eu ver o que tem ali, beleza, pula e cai, ah, é um negócio para eu ir para lá, meio inútil, deixa eu cair aqui no lugar certo, vamos lá, vamos passar para o outro, não, ok, deixa eu pegar isso aqui, foi, foi, atingiu aqui na frente, cuidado, 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 aí, na cabeça, deixa eu ver que tem coisa aqui, tem alguma coisa aqui em cima, não, estou vendo uma estrela, pega a estrela, pega a estrela, ok, sem problemas, cuidado, está faltando só o carimbo, então tem que ficar de olho, provavelmente está nesse lugar aqui, tá, eu preciso de uma bomba, ah não, cara, não posso voltar, o ruim dessa fase, é que tipo, ela não tem checkpoint, então tem que voltar lá no início, então eu passei ela inteira, estamos aqui chegando no final, vamos ver se eu consigo agora, aí, peguei a estrela, será que é esse próximo, cara, eu acho que é, próximo vagão, peraí, vamos com calma, deixa eu desarmar aqui a bomba, isso, agora eu vou pegar, vamos lá, caraca, tem que levar a bomba, não, explode, aí, pelo menos a gente, conseguiu pegar o carimbo, foi a habilidade, mas veio o carimbo, beleza, vamos lá, chefão, ok, é esse maluco que gira de novo, está aí na sua cabeça, venha, eu vou esquivar de você, peraí, bem, é simples, é só você ir correndo, ah, não, ele, nossa, maldito, toma, ele meio que, sumona, um outro casco, o problema, ele sumonar um casco, e ficar invisível, e sumonar dois cascos, tá, que nem ele fez agora, pula na cabeça dele, pula na cabeça, ae, ok, matamos, é só dar três hits, né, que você mata, eu acho que a maioria dos chefes desse game é assim, três hits, ae, vamos lá, vamos até o final, tá aí mais alguns segundos, e ali está a última fada, a última fada não, mas, a fada desse mundo, né, do sexto mundo, ae, beleza, mas, eu vou usar aqui essa habilidade, só para dar aquela garantida, conseguimos, aí, vamos ver o carimbo também, que a gente ganhou, olha só, é aquele soldado, né, que estava marchando ali embaixo da pista, maravilha, a gente consegue então 171 estrelas, aí vai aparecer a animação, né, da fada construindo o cano para a gente partir para o próximo mundo, e eu aproveito então para finalizar este vídeo por aqui, muito obrigado por você ter assistido, se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei, também adicione esse vídeo aos seus favoritos, deixe o seu comentário, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, então é isso galera, até a próxima com muito mais de Super Mario 3D, Um forte abraço, e até a próxima!